Com vocês, Vega Fina 1998. De origem na República Dominicana no formato parejo com ringue de 54 e 150 milímetros é um touro. A linha 1998 foi criada em comemoração ao aniversário de 20 anos da Vega Fina e sagrou-se um sucesso. É o meu preferido da marca. Um charuto feito à mão na tabaqueleira de Garcia com folhas selecionadas e envelhecidas por pelo menos 3 anos. É um long filler e reúne com maestria o tabaco de 5 países. A saber, capote indonésio, tripa com tabaco da Nicarágua, República Dominicana e Colômbia e capa Havana Equatoriana. Lisa, com pouca oleosidade, veias regulares e uma ótima apresentação. Charuto tem uma combustão regular, o tiro correto, boa quantidade de fumaça, fortaleza médio, sua cinza é clara e firme. Charuto apresentou boa complexidade e balanço, com uma fumaça cremosa, encorpada, doce, com algumas nuances de chocolate amargo, café e creme. Não percebi nenhuma picância, zero aspereza e o amargo é bem sutil. A fumada me presenteou com duas horas em boas companhias e meus amigos Kixaru.